Olha só quem a gente recebe hoje aqui no programa, doutor Roberto Grandó, nosso médico, atua na área da medicina integrativa e é sempre um prazer recebê-lo. Doutor Roberto, nós estávamos conversando esses dias sobre a questão do diagnóstico, porque assim, quando você chega no consultório, a conversa ela é longa. É verdade. Mas não é só a questão da conversa, do conhecer o paciente, a questão do sucesso de um tratamento, pelo visto, tem a ver com os exames também que a gente realiza, é isso? Com certeza. E hoje é... Bom dia telespectadores. É um prazer estar com a Vera aqui, né? Já nós conhecemos há muitos e muitos anos, passamos por algumas perenhas também, né? Verdade. Mas, felizmente, as coisas vão indo muito bem na medicina integrativa. Haja visto que as redes sociais hoje só se fala em medicina integrativa, né? Verdade. O que é essa medicina integrativa, afinal? A gente já vai entrar no negócio dos exames de diagnóstico, né? O paciente chega no consultório, Vera, tu tem lá uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta de consulta, que é importantíssima, a história clínica do paciente. Visando o quê? Sempre visando por que ele está lá, por que ele tem essas queixas, por que ele está doente. Ou está a caminho das doenças da velhice, que a gente diz, né? É que a gente se preocupa muito, né? A gente quer que o ser humano viva com saúde, mas longevamente, né? Esse é o nosso propósito. E não tratar lá em cima, já, o começo da pirâmide, o fim da pirâmide, que é a doença, né? A base aqui é que estão as causas das doenças. É isso que a gente busca, né? E aí, como está esse paciente? Desde o sono... Exatamente. Funcionamento do intestino, tudo conta. Tudo conta. O básico que conta. É o natural da natureza, né? A gente não foge da natureza que a gente vive. A gente vive no planeta Terra e aqui a gente está sujeito a todas essas mudanças intempéries, alimentações, estilo de vida, que chama epigenética hoje, né? Que é como você vive aqui. Essa é a tua escolha. Mas precisa das informações, porque as pessoas ainda estão muito distantes de saber... Estão no tempo do passado, onde só se preocupa quando chega a doença. Chega a doença, chega o dinheiro saindo, porque você está comprando um monte de remédio. É verdade. Você vai na farmácia todo dia, se não é uma coisa, é outra. Mas aí você está com doença já. É isso que a gente não quer. A gente quer que a pessoa vive saudável. Quem não precisa tomar remédio? Porque o remédio surgiu em 1928, quando o homem descobriu a penicilina. É incrível, né? Agora, não faz 100 anos que a penicilina foi descoberta. Até então o homem não conhecia remédio. Não tinha isso. Não tinha. Hoje em dia são muitas cápsulas, várias gotinhas, né? Milhares de farmácias em cada cidade, né? É verdade. Todas elas vendem. O que esse povo está saudável ou está doente? Pois é. Está doente, ou menos tem sintomas de doença. E eu acho muito interessante que às vezes a gente faz alguns exames e leva, né? Os exames laboratoriais, leva no médico e diz Não, mas eu estou bem aqui, conforme os padrões. E muitas vezes a gente chega na frente do médico... É comum, né, Vera? O paciente chegar lá com envelope... Aqui são mais de 80 exames que tem, que a gente pode pedir, né? Olha isso, gente. Só isso, olha. Esses são exames complementares. Exames de sangue e urina. Nossa! Está bem? Veja bem assim. Aí ele chega lá com envelope, a doutora, eu olhei meus exames, tomo 100%. Não tem nada aí. Está tudo dentro da tabela. Mas o que é a tabela, afinal? A tabela está mostrando que você está doente ou você está saudável, né? Certo. Na verdade, a interpretação dos exames é completamente diferente do que a tabela mostra, né? Para a saúde. Quando você está dentro daquele percentual que os laboratórios mostram, você já está começando a ficar doente. Pode ter certeza. E aí serve para a tireoide, que é a grândula mais importante do corpo da gente em termos de energia, serve para o pâncreas que produz a insulina, que é o hormônio que mais traz problema hoje no mundo, né? Diabetes tipo 2, obesidade, assim por diante. Serve para os hormônios sexuais que... Se você chega lá e está menopausado, eu já sei que você está menopausado pela sua história clínica. Então os exames são complementares, viu pessoal? Eles não são definitivos. Jamais tratar o paciente pelos exames. Pelo papel que você recebe. Você tem que tratar o paciente pela história clínica dele, que é fundamental. Certo. O que ele sente, o que ele não sente. Quando é que ele começou a sentir? Quando é que ele começou a sentir coisas que não estão dentro do programa da saúde, né? Quando é que ele perdeu o sono? Como é que é esse sono do paciente? Isso é fundamental. Como é que está o percentual de gordura nele, né? Se está acima ou está normal ou está abaixo, né? Como é que está a parte articular dele, as articulações estão inchadas, não estão inchadas, se tem dor, se não tem dor. Isso é muito importante. Como é que está a memória desse paciente, né? Ah, doutor, eu até o Covid eu estava maravilhosamente bem. Depois do Covid eu comecei a perder a memória e hoje eu estou, às vezes eu perco, tenho lapsos de memória. Então isso é comum no consultório da gente, né? Outra coisa que é comum é a tal de depressão, né? Parece que é moda agora. Começou com aqueles transtornos bipolar, aí depois vieram as depressões, depois veio o autismo, depois veio o TDA, depois veio não sei o quê. E assim o mundo está caminhando em cima de sinais e sintomas, quem sabe de onde é que vem, né? Eu tenho um livro que se chama Cérebro de Farinha e você vai lá e ler aquele livro e você fica impressionado, né? Por que tem tanta doença mental hoje? É verdade. Eu tenho tanta confusão, ansiedade, angústia, insônia, depressão, porque você está contaminado principalmente pela sua alimentação que é a base da vida do ser humano. O ser humano é um parasita, ele não produz nada para ele, ele tem que buscar fora e quando ele vai buscar fora ele não sabe o que ele vai buscar de bom e de ruim. Muito bem. Né? Então? Então um diagnóstico preciso com exames complementares é o que a gente precisa? Vou dar um exemplo da tireoide, né? Tireoide é a glândula máster. Primeiro a melatonina é o hormônio principal da vida da gente, o pessoal diz que é para dormir, mas não é para dormir. Ele trabalha na pineal para evitar essa tua glândula que comanda o ritmo circadiano e a tua vida ficar saudável. Então a melatonina é o alimento principal, é um hormônio que a gente produz. O principal alimento do seu cérebro, da sua pineal, tá bom? Depois tem uma coisa que as pessoas dão uma importante porque agora está na moda, a vitamina D3, é o segundo hormônio mais importante do corpo da gente. E é hormônio, né? E é hormônio, não é vitamina, né? E o que é essa vitamina? Ela está ligada à sua imunidade. Porque hoje nós temos mais de 250 doenças autoimunes que o seu próprio corpo cria contra você mesmo. Quando ele é estimulado por alimentos, pelo estresse, pela oxidação, pela inflamação do corpo e assim por diante, né? Muito bem. Depois o terceiro hormônio mais importante do ser humano chama-se T3, triodotironina, que é da tireoide. Esse hormônio é responsável pela tua memória, é responsável pela tua obesidade, é responsabilidade pela tua energia do corpo todo. O T3 é fantástico, gente. E aí você vai pedir um exame desses aí. Aí vem lá o resultado, T3 livre, de 1,5 a 6, de 1,5 a 4, de 1,5 a 2. E na verdade ele tem que ser acima de 6, 7, o T3 livre, para a sua cirióide estar funcionando bem. Aí você vai pedir um exame do diabético, pré-diabético, você pede glicose. Ah, a glicose está 110. Sim, mas quanto é que está a sua insulina que é a causa do diabete? A insulina tem que estar de 0 a 6. Isso é o ideal do seu corpo. E na tabela mostra de 1,5 até 25. Então, acho que está normal. Nada disso. Se você está com 12 de insulina, você já está um pré-diabético. Ela chega antes da glicemia elevada. Está aí. Aí vem o... Quer saber se o corpo está inflamado ou não? Existe um exame que se chama PCR Ultrasensível, que foi o xodó do Covid. Todo mundo se baseava no PCR Ultrasensível para tratar o Covid grave ou não grave, era o PCR. Mas isso já existe nos laboratórios na medicina integrativa há muitos anos. E é um marcador de inflamação do corpo. Importante isso para as doenças cardiovasculares, para a artéria esclerose, para um monte de coisa. E aí diz lá assim, o exame PCR 5.4. É, tem uma inflamaçãozinha. E tem o PCR que não é Ultrasensível, que não serve para nada. Tem que ser PCR Ultrasensível. Assim como o TSH Ultrasensível, como o T3 livre. Então, não são marcadores aleatórios, assim, que a gente pede por pedir. Não, eles vão comprovar exatamente a tua história clínica. Tá certo, gente. Sobre saúde, a gente poderia ficar muito tempo conversando aqui com o Dr. Roberto. É o que a gente queria, mas daí tem que ficar para um outro momento. Mas fica a dica, fica o alerta, o motivo de tantos exames, muitas vezes complementares, mas que a gente precisa para realmente fazer um diagnóstico preciso. Dr. Roberto, obrigada pela visita. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima participação. Até outro dia. Cuidem da sua saúde, que é a coisa mais importante que você tem. Já peguei umas dicas poderosas aqui hoje. Espero que você também. Cuida os seus hormônios, cuida a sua saúde. Tempo do break, a gente volta já.